Aí agora nós vamos calcular o soro, quero até que vocês me contem, como que vocês chamam esse soro da neonatologia? Ele é um soro hipotônico, ele vai te dar em torno de 30 max por litro de sódio, é baixo, mas é o que a gente faz. Na pediatria, gente, não façam, ok? Não, não façam, mas as indicações são altamente restritas, tem aula de hidratação venosa super legal na comunidade, onde eu ensino certinho prós e contras de cada soro, beleza? Evitem fazer esse tipo de soro na pediatria, passou de 28 dias, faça o soro que eu vou mostrar no caso clínico daqui a pra frente, tá bom? Então, eu tenho que selecionar o que eu quero, né? Eu quero os meus eletrólitos, o paciente não vai comer, tá em jejum, tá convulsionando, então eu vou manter ali a parte eletrolítica na criança e a glicose, ok? É uma diferença dos adultos, adultos não repõem tanto eletrólito quanto a gente, mas a gente faz, principalmente recém-nascido, né? Escolhi fazer uma TIG de 7, um sódio de 2 max por quilo, um potássio de 2 também, um cálcio de 1, ok? Aí a gente tem que achar a primeira coisa, qual que é a concentração de glicose que vai ficar no meu soro usando uma TIG de 7? Eu preciso saber, até pra eu saber, porque eu tô com um acesso periférico nesse bebê, eu não posso fazer mais que 12,5. A fórmula é o peso vezes a TIG, vezes 1.440, dividido pelo volume total da solução que você vai fazer, ok? Só um monte de regras de 3 que resumiu dessa forma, beleza? Então, o peso é 3,5 vezes 7, vezes 144, dividido pelo volume, né? Que vai ser 100 ml por quilo, porque ela vai ser nascida dos 7 dias, que nasceu de termo, tá? Vezes 3,5, então vai dar mais ou menos 10% de glicose. Então, se você tem no seu hospital frasco com soro a 10%, top, beleza! Você nem precisa fazer o que eu vou fazer agora. Se você não tem, aí agora vem as complicações. Gente, não desistam, tá? Eu faço bem explicadinho, porque eu quero que vocês tenham autonomia para calcular sozinhos depois, ok? Então, a gente faz o quê? Que é o pessoal fala roseta, regra da aranha, e cada um fala de um jeito. Me conta aí como que vocês falam esses cálculos, tá? Eu aprendi como roseta, não sei. Basicamente, eu vou misturar soro glicosado a 5% com soro glicosado a 50%, e a partir dessa mistura, eu quero que dê a concentração que eu calculei lá em cima. Então, no caso, eu quero que dê 10%, ok? Então, tem essa fórmula toda aqui, ok? Que também é um monte de regra de três resumida. Então, colocando nessa fórmula, vai dar 311,1 ml de soro glicosado a 5% e 38,9 ml de soro glicosado a 50%, tá? Ah, a Jana está falando que não tem NSL a 10%. Eu também não, eu só mexo com 20%, tá? 20% é na maioria dos lugares que eu trabalho, só tem a 20%, tá bom? Vou mostrar para vocês depois como calcular cada eletrólito. Olha, essa aula está ouro, gente, ouro. Se vocês acharem alguma aula na internet grátis, tá? Que faça, que fala o que eu estou falando aqui, vocês me contam, porque é ouro isso aqui, beleza? Estou pegando na mão de vocês para a gente calcular, tá? Então, guarda já as informações. Tem soro glicosado a 5% e glicose hipertônica a 50% de tais valores aí. Agora, a gente vai para o passo 2, vamos definir quanto de sódio, ok? No serviço em que eu trabalho, a gente tem mais NSL a 20%, ok? Que cada ml tem 3,4 max. Se você tem a 10%, 10% vai ser 1,7 max por ml. É só você mudar a regra de 3, não tem problema, ok? Mas aonde você tirou que 1 ml de NSL a 20% tem 3,4 max? Dá bula, dá google lá, coleta de sódio 20%, dá bula, tá esse valor, beleza? Eu quero fazer 2 para cada quilo, o paciente pesa 3,5. No final, na minha regrinha de 3, eu vou dar para o meu paciente aí mais ou menos 2 ml, ok? De NSL a 20%. Então, até agora, a gente calculou já o soroglicose a 5%, glicose hipertônica a 50% e o NSL a 20%, beleza? Agora, a gente vai para o potássio, passo 3. No potássio, KCL a 19,1% tem 2,5 max, ok? Se eu quero dar 7 para o meu paciente, que é 2 vezes 3,5, eu vou dar 2,8 ml. Mas eu não tenho KCL a 19,1, eu tenho KCL a 10%, tá? É basicamente a metade, gente, é praticamente a metade. Então, vai dar aí 1,2, 1,3 ml, max por ml, tá? É só procurar na bula, tem na bula, beleza? Então, até agora, a gente já definiu o soroglicose a 5, 311,1, glicose hipertônica a 38,9, 2 ml de NSL a 20 e 2,8 de KCL a 19,1%. E por último, a gente costuma repor cálcio de rotina nos recém-nascidos por conta dos estoques de cálcio deles serem menores, o cálcio é extremamente importante para a contratilidade miocárdica. Então, o gluconato de cálcio a 10% tem entre 0,45, né? 0,45, 0,05 max por ml. Então, fazendo a regrinha de 3, vão ser 2,8? Não, peraí. Não vai ser 2,8 não, gente. Peraí, carma, 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 carma. Que vai ser 7, né? 7. Vai ser o dobro do peso da criança. Calma lá. Eu reviso esses slides, eu botei embaixo certo. Só aqui que eu botei errado. Ai, peraí. Não. Ah, e vai ser 7, tá? Desculpa aí, gente. Palha minha. Aqui, pronto. Certo? Então, vai ser 7 ml de gluconato a 10%. Eu tinha colocado certo aqui embaixo, só esqueci de mudar aqui em cima. Então, já escolhi tudo, já defini tudo, ok? Tudo. Gente, não fiquem zangados comigo, tá? É assim que a gente faz os cálculos na pediatria, porque as variações são muito grandes, depende do peso, depende das circunstâncias clínicas. As contas mais difíceis que eu fiz aqui são regras de 3. Se você tiver anotado no seu caderninho, tá? Você não vai passar perto de nem nada. A Milena tá perguntando o que é esse 3,5. É o peso da criança, Milena, tá? A criança tem um peso de 3,5. Então, por exemplo, aqui no cálcio, né? Eu tô fazendo 1 MEC para cada quilo. Então, se ela pesa 3,5, então ficou 1 vezes 3,5. Tá bom? É o peso da criança, tá certo? Então, pronto, gente. Isso é ouro. Anotem, tá? Quem tá na comunidade, eu enviei uma planilha de Excel, onde você só vai colocar todos esses valores aqui e o peso da criança. E a planilha de Excel vai te dar a resposta. Vai te dar tudo certinho, tá? Então, também é ouro, ouro, ouro. E aí, eu vou te dar a resposta.